E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem aí ficou ligadinho no Oscar? Se você não ficou, também não tem problema. Eu sou a Manda Brandão e hoje eu trago aqui pra vocês quem foram os vencedores do Oscar 2022. Bora falar que tem muita coisa boa. Olha só, Dunar é um dos principais indicados da noite e deu o nome, viu, gente? O filme foi o grande vencedor do Oscar 2022 e levou seis estatuetas merecidíssimas. Levou melhor som, melhor trilha sonora, melhor edição, melhor design de produção, melhor fotografia e melhor efeitos especiais. E ainda o Order marcou presença em uma das categorias mais esperadas. Melhor ator. Will Smith, sim, levou o seu primeiro Oscar pelo seu trabalho inesquecível e impecável em King Richard Criando Campeãs. No seu discurso super emocionado, o ator agradeceu a família Williams por ter permitido que a história fosse retratada no longa. E teve mais, viu? Nesse ano, a academia inovou e inseriu duas categorias que contaram com votos populares. E claro que o filme da Warner saiu premiado. Na categoria, a cena favorita dos fãs, quem levou foi Liga da Justiça de Zack Snyder. A cena em questão foi o momento em que o Flash usa a força da aceleração pra voltar no tempo no filme. Quem mais amou? É isso aí, então já pode preparar a sua maratona de filmes que em 2023 tem mais, minha gente. Eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever no canal do Warner Play, dar um like no vídeo e mandar o seu comentário aqui embaixo. Beijos e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.